Bom rapaziada, pitou a primeira corrida, vou aceitar, uns 700 metros daqui, Daniele. É rapaziada, vamos que vamos, mais um Uber aqui de Porsche Panamera, vocês pediram muito mais esse vídeo aqui no canal, então eu estou trazendo para vocês, não deixa de deixar aquele like que ajuda a gente bastante, deixa o likeão e quem é novo também se inscreve, porque quando você é novo, chega, assiste esse vídeo e gosta e se inscreve, eu sei que vocês gostaram e aí eu continuo trazendo muito mais vídeos, igual esse, alguns outros testes, então quem é novo se inscreve aí e quem já é inscrito não esquece, deixa aquele likezão, manda o vídeo aí para os seus amigos, manda se inscrever também, então aí rumo a 14 milhões de inscritos no canal, hein? Bom, vamos, já aceitei aqui e tomara que dê tudo certo, né véi? Tomara que seja uma viagem aí legal, né? Tomara que seja um negócio da hora, vamos que vamos, mano? Só fazendo a corrida mesmo para a gente saber, ai, 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 hein? Vamos que vamos, vamos que vamos com aquele modelo. Vaxeira berrando, caro bem, mano, como será que vai ser a reação desse passageiro ou passageiro? Já está a Daniele aqui, mas às vezes aparece outra pessoa e tal, né? Não sabe ainda se é Daniele, né? Só chegando para a gente descobrir. Olha, é uma mulher, é uma mulher. Oi, viu? Você é Daniele? Você pediu um Uber? Eu pedi, mas o meu aplicativo está marcando um Versa Branco. Ah, é? É. É que assim, o Uber, é Mike que está aí, né? Isso. É, então, é que assim, o Versa Branco, ele estragou, ele pegou fogo e para mim não ficar sem trabalhar, eu vim com esse carro. Se não tiver nenhum problema assim para você, a corrida vai ser feita com esse carro. Se você quiser cancelar, tudo bem, eu entendo, mas é que eu tive um problema mesmo, eu tive que improvisar e vim com esse carro, que hoje sai para não ficar sem trabalhar. Entendi. Mas vai ter alguma diferença de preço? É porque não é comum esse carro. Não, não vai mudar nada no preço. Aí a única coisa que, tipo, que eu vou pedir para você mesmo assim, é para deixar uma nota boa depois, se você aceitar a corrida. Ah, beleza, então. Eu posso ir na frente? Pode, com certeza. Deixa eu abrir aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. E aí, tudo certo? Tudo. Você está indo ali para a avenida Tiradentes? Isso. Beleza, então. O preço, eu gosto porque você não muda nada, tá? Tipo, pode ficar tranquilo enquanto é isso. Ah, é que não é normal, né? É, então, eu entendo, eu entendo. Bom, vamos que vamos, né? E você está sempre pegando o Uber? Então, eu uso muito o Uber, bastante. É, porque eu moro antes de tudo. Você usa tudo, hein? Uso tudo. É. Mas, para você, compensa fazer o Uber com esse carro? Então, assim, esse carro é bem econômico. Ele faz a média de 3 km por litro, né? É, para alguns isso é gasto, mas é que, meu, eu prezo muito assim, não ficar parado, ficar sem trabalhar, sabe? Ah, legal. Tipo, eu acho muita coisa de vagabundo ficar sem trabalhar. E não é porque o Versa pegou fogo que eu vou ficar sem fazer nada, sabe? É, tipo, eu prezo muito estar sempre trabalhando, né? Tipo, para ter o meu dinheiro, para ficar ali tranquilo, né? E você prefere que eu vou mais rápido, ou mais... Pode ser. É, é? Estou com um pouco de pressa. Vai chegar um pouco mais, né? E você, é casado, solteiro? Moça, quero ver que alguém queria casar comigo, que está difícil, viu? Poxa, eu vou te falar, eu tenho até esperança um dia, assim. Está difícil? Então, eu estou solteiro. E você, você é solteira? Eu sou solteira. Solteira. Ah, legal. E... Interessante, legal, legal. É que eu já ia perguntar, sua mulher não liga, né? Porque tem um povo, umas mulheres aí que... Que é ciumenta? Ciumenta. Ciumenta. Com o carro normal, né? Já é, imagina com o carro desse. Tem problema em tudo, né? Tipo, não, pior que eu estou ligado, eu imagino mesmo. Mas é que, assim, eu ainda não encontrei a pessoa certa, sabe? Eu acho que, acho que ninguém me aceitou ainda para ser marido e mulher, assim, sabe? Entendi. Mas também eu tenho a esperança, a esperança é a última que morre, né? Pois é. Então, a esperança é a última que morre. Uma hora aparece, mano. Não entendemos. Uma hora aparece, uma hora desencalha. Acho que tudo no momento certo, né? Acho que Deus tem um plano para cada um de nós. Tipo, na hora certa, no momento certo, as coisas acontecem, sabe? E aí está um solzão, né? Tipo... É gostoso. É, calorzão. Tem saudade do inverno? Não, não gosto do inverno. Eu fico agonizado nesse calor, mas eu não tenho saudade do inverno também, não. Eu odeio o frio. Eu fico muito doente no frio. Eu prefiro o calor mesmo, né? O calor é só ligar a ventiladora, nem o ar-condicionado também, né? Já é. Já está tudo resolvido, tudo certinho. Nossa, tem que deixar uma nota boa para mim lá no final. Com certeza. É que eu não cobro nada a parte da viagem, é a mesma coisa. Afinal, vocês passageiros, vocês não têm culpa de o meu carro ter pegado fogo, né? Uhum. Tipo, eu não sei, meu primo estava brincando com um risqueiro lá e ele tinha gasolina por perto, eu acho. Botou fogo no carro, você acredita? Nossa. Daí, só escutei, titio, aconteceu um negócio. Eu não falei o quê? Na hora que eu fui lá ver, o carro estava lá pegando fogo. Estava inteiro pegando fogo. Aí depois explodiu, explodiu o carro, né? Ah, mas ainda bem que você tinha esse, né? Para trabalhar. Ainda bem, meu primo, se não, a gente, tipo, ia ficar desempregado. Aí não ia dar certo. Agora estamos chegando aí no seu destino. E você faz bastante viagem? Eu faço, eu não paro nunca, né? Tipo assim, o Uber paga muito bem, só que para pagar bem assim, tem que estar sempre trabalhando, né? Um carro pegou fogo, eu falei, meu, bola para frente, vamos levantar a cabeça e vamos com esse carro aqui, para não ficar sem trabalhar. Para não ficar sem trabalhar é foda, né? Os boletos nem esperam a gente, né? Os boletos não tem dó nem piedade na hora que eles vão vencer. Vai ver, tem que trabalhar, né? E você, você trabalha com o que? Eu? Eu sou auxiliar administrativo. Ah, legal. Bacana. E já faz tempo, já, que você trabalha nesse ramo, hein? Faz três anos. Três anos, ah, bacana, hein? Legal. Legal. Deixa eu ver. Está logo ali na frente, não é? É, está quase chegando já. Virando ali? Não esquece de deixar uma notinha boa lá para mim, por favor, viu? Sério, Daniela, deixa uma notinha boa lá, porque... Pode deixar, com certeza. Quero fazer bastante corrida hoje, porque depois que aconteceu esse negócio aí com o carro aí... Prejuízo, né? É, vou te falar, a gente fica chateado. A gente fica chateado. Imagino. É, tipo, coisa de louco. É, complicado. Tipo, do nada aconteceu uma tragédia dessa com o carro. Ainda mais se é um meio de trabalho, né? É, então, ainda bem que, tipo, que tinha esse reserva, né? Sim. Porque se não tivesse isso, ia ter que pegar uma moto, né? E ter que fazer um moto-taxi, para o iFood, para o Delírio, fazer alguma coisa, né? Pior. Então, daí você deixa uma notinha boa lá, que... Não, pode deixar, deixa. Que ajuda bastante a gente. Aqui, aqui, dando, ó... Tô dando cartão de crédito aqui, senhor. Isso. A viagem ficou baratinha, ficou nove reais. Aí, aí sim, hein? Nove reais aí, ó. Aí, aí. Aí, no final, você avalia lá para mim, tá? Se puder deixar aquela nota mesmo, tipo... Vou agradecer de coração mesmo, que ajuda bastante a gente aí, né? Pode deixar. Na correria, que a gente não gosta de ficar parando. E quanto mais nota boa o Uber tiver assim, mais corrida tem, né? Sim. Deixa aquela notinha lá. Onde que eu estaciono? Posso estacionar numa rua? Pode. Porque aqui é o lugar que vem, aqui na frente desse Twin Towers que você colocou aqui, não tem onde parar ali. Eu vou parar aqui mesmo. Aí, só deixa a notinha boa lá para nós, tá? Vou deixar. Ó, já sei. Aqui, tá? Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui. Deixa eu ver se não tá vindo ninguém. Vai que alguém atropela você aí, né? Tô bom. Certinho. Beleza. Muito obrigado, tá? Obrigado a você. Bom trabalho. Obrigado. Ai, muito prazer. Simpática ela, hein, mano? Gostei dessa passageira, rapaziada. Super gente fina, né? Super educada. Eu achei que na hora que ela começou a me perguntar se eu era casado com eles e tal, ela ia começar a dar em cima de mim, mano. Só que nessa parte, ela me surpreendeu. Ela só perguntou, tipo, por educação mesmo. E no final, correu tudo bem, né? Então, mas é o seguinte, mano. Vamos continuar rodando por aqui, né? E vamos ver se a gente encontra um novo passageiro. Provavelmente eu vou encontrar, porque nesse horário aqui, as corridas cantam. Mano, não para. O negócio não para nunca. Então, já vai deixando o like nesse vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal também, hein? Vamos rodando aqui, vamos esperar um pouquinho. Na hora que pintar uma corrida nova, eu volto aqui pro vídeo. Deixa o likeão, hein? Deixa o likeão aí, que ajuda a gente muito. Ó, rapaziada, acabei de aceitar mais uma corrida. Já tô perto aqui. E Leonardo, o nome do passageiro. O passageiro, não sei se é a pessoa que pediu, a pessoa que vai embarcar. Mas, vamos ver qual vai ser a reação aí, né? Mano, é todo dia que a gente pede um Uber e chega uma Porsche, né, velho? Então, tipo, não sei qual vai ser a reação, velho. Vou jogar por aqui, velho. Vou só dar uns pingos. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou filmando aqui. Tá ali, ó. Opa, você é o Leonardo? Isso. Viu, você pediu um Uber, né? É, mas ela é do carro, cara. Então, é que assim, no aplicativo eu acho que tá um Versa branco, não é? Isso. Então, o Versa, cara, pegou fogo, bicho. Puxa. Pegou fogo e pra não ficar sem rodar, hoje eu vim com esse carro. Se não tiver nenhum problema pra ti... Não vai ter nenhum custo a mais, não, né? Não, é a mesma coisa. É que, tipo, eu não gosto de ficar parado, sabe? Não gosto... Eu acho que, assim, nem relógio parado ganha dinheiro. Então, tipo, não pode ficar parado. Eu tive que vir com esse carro. Se não tiver nenhum B.O. pra você... Ah, não. O preço é o mesmo, a viagem é a mesma coisa. Posso dar a frente, então, mano? Ué, pode, ué? Ah, não deixou, então. Na paz, véi? Bora lá, bora lá. Bora lá. O preço é a mesma coisa, tá? Não muda nada, velho. Não muda nada. Achou, então. Bom, vamos lá. Você... Você tá indo ali pra... Pra Unifil. Unifil. Isso. Beleza. Vamos, vamos. Caralho. Tá, porra, mano. Não tinha andado nunca dentro de um carro desse, não. Não foi mal, velho. Aqui, tipo, o carro... Meu sobrinho botou fogo no carro, acidentalmente. Não tinha tudo de um carro desse. Eita, porra. Aí, tipo... Pô, mas não pode ficar parado, velho. Ficar parado é complicado, né? Tem que... Tem que trabalhar, tem que ralar, né? Uhum. Ah, não, tá certo. Aí, acabei vindo com esse carro. Aí, só peço... Tipo, a única coisa que eu peço a mais, assim, do normal mesmo, é se puder deixar uma nota boa lá pra mim, na avaliação. Não, pô. Vou deixar com nós. Tá? Dá uma nota boa pra você. Se puder deixar aquela notinha boa, velho. Que daí eu consigo fazer bastante corrida, né? Hum. Não acredita, cara. Como o meu sobrinho botou fogo no carro, o moleque de nove era um capeta, velho. Capeta, mano. Pegou lá e achou que... Que gasolina era água, não é possível, cara. Acabou com o carro, com chamas. Pegou fogo no banco, né? Tudo. Virou uma desgrama. Mas não chegou a se machucar também não, né? Não! Chegou lá falando que aconteceu um negócio lá na garagem. Fui lá ver, o carro tava lá pegando fogo. Quase botando fogo na casa, acredita no negócio desse? Imagina a pavor também, né? Mas também o carro já tava batendo pistão, biela, mau contato nos botões. Pneu careca. É, mas ainda vai dar dó, né? Pegou uma enchente uma vez, ele tava fedendo esgoto. Nossa senhora! Então, tipo, de certa forma eu acho que, tipo, vou agradecer no futuro, meu sobrinho, né? Mas eu não gosto de ficar parado aí, por isso eu vim com esse carro aí. Eita, cacete. Pra cumprir, né, com o nosso pão de cadadinho aí, né, velho? Não pode ficar parado nunca, mano. Ficar parado. Mas será que vale a pena? Cara, esse carro é bem econômico, ele faz média de 2 km por litro, né? Então, tipo, é tipo, sabe? Não acho que ele gasta tanto, você acha que ele gasta muito, 10 km por litro? Ah, um pouco, né? No litro de gasolina tá ali uns quase 6 reais, né? Tá. Vixe Maria. Então, é mais ou menos isso, né? A sua viagem aqui vai dar o quê? Uns 2 km? Por aí. Aqui na... É uma viagem de 5,50? Vou gastar uns 2 linhas de gasolina? É. Sua viagem acho que talvez vai dar prejuízo. Mas não tem problema. O que importa pra mim é tá trazendo, entendeu? Aí a satisfação dos clientes, entendeu? Pra galera que precisa mesmo do Uber, assim, chegar no destino. Né? É, isso aí que importa. É, isso aí pra mim é o que mais importa, sabe? Toma uma nota boa no aplicativo lá, o pessoal vai gostar. É, tem que deixar uma nota máxima lá. Se conseguir deixar a gorjetinha da diferença aí da gasolina, eu vou ficar feliz também. É, beleza. Eu acho que vou gastar uns 2, 3 litros aí nessa viagem. Então, mas se não tiver como também não tem problema. Porque igual eu falei, meu negócio aqui é cliente satisfeito. A pessoa chegar no destino dela, aí no... No horário do compromisso, né? Não tem coisa melhor que isso, cara. Que ver as pessoas felizes, sabe? Tipo, ver as pessoas ali contentes. Hoje em dia é muito estresse, muita correria, né? Tudo atrasado. E corre daqui, corre de lá. A gente acorda cedo, dorme tarde. Aquela loucura, né? É verdade. Então, tipo, eu prezo muito isso aí, velho. Aí é... Deixa a notinha lá. Do mais, tudo tranquilo. Pegou o Uber na hora certa, velho. Começou a chubiscar, ó. Ah, eu tava meio preocupado já. Nossa, uma chuva até vendo. Chegar lá, tô moiado. Você tá indo pra faculdade, tem que estudar? E, ó, mano... Você faz o que lá? Engenharia de software. Engenharia de software, legal. Esse garoto é de programa, então? Engenharia de software é programador, não é? Então, você tá atrasado, velho? Não, tá tranquilo, hein? Não, vamos chegar mais rápido, né? Deixa, mano. Nossa senhora! Da caralho! E assim, igual eu falei, velho, eu prezo muito aí a pontualidade dos meus clientes, velho. Nossa! Você te alça no corpo. Você quer que vou mais de boa, vou mais de boa, ok? Não, pra aumentar a marcha aí, pra aumentar a marcha. Puxa, mano. Essa faculdade que você faz é difícil, velho. Tipo, tem que ralar, mano. Não pode vacilar, não, cara. É verdade, é verdade. Já é louco ali, ó. Ali, ó. Chegamos rápido. Chegamos rápido, com certeza. É. Não vai dando impacto na gasolina, né? O importante é que um estudante aí tá, né? Estudando pra conseguir um trabalho digno. Não tá entrando aí pro mundo do crime, né? Vender as pedras da vida aí, roubar os outros. Bater em senhoras, essas coisinhas. Isso aí é foda, né, velho? Estudar, ralar, né, velho? Ah, tem que estudar, né? Gente, não vem a vida, não. De jeito. Deixa eu te perguntar. Eu acho que conheci de algum lugar, cara. Tô olhando aqui e é... Não, eu tenho que ser do aplicativo, porque você viu que tem minha fotinho ali? Eu tô meio que sorrindo só na foto. Mas deve ser do aplicativo, né? Será? É, porque eu mudei pra cá tem pouco tempo, era lá do Mato Grosso, né? Você não perguntava o Santarém, não? Não, acho que não era lá do Mato Grosso. Aham. Não tô conhecendo aí agora. Aham, fechou, então. Tá no cartão aqui? Certinho, hein? Se puder deixar a nota em aboão, a gente deu cinco e pouco aí, velho. Não, fechou. Vou mandar mais tempo pra você aí. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Falou, mano. Falou. Rapaziada, passageiro aí, pelo jeito, gostou do Uber, hein, velho? Você não conhece algum lugar? Não conhece lugar nenhum, não, velho. Eu conheço a roda fotinha ali, entendeu? E aí, rapaziada, o que vocês acham, mano? Qual seria a reação de vocês se vocês pedissem um Uber e chegassem uma Porsche em Panameira? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu continuo a rodar aqui, né? É... Do jeito que eu tô acelerando hoje não vai se pagar a gasolina aqui, não, velho. Porque, mano, fazendo launch, velho, com passageiro, acho que vai fazer um por litro. Rapaziada, voltei pra casa. Mano, começou a chover, né? Agora que o tempo deu, uma melhoradinha. Só que eu resolvi parar, porque hoje eu vou contar a minha verdade pra vocês, mano. A gasolina não tava dando conta, não, rapaziada. Algumas viagens meio pequenas, né? Igual falei pro último passageiro. Falei, mano, sua viagem aqui dá 2km. O carro faz 3km por litro. Tá bom, meu carro faz mais. Eu dei uma exagerada pra dar, né? Pra dar aquele drama no passageiro. Mas mesmo assim, mano, tipo, a gasolina só vai indo. Então eu resolvi parar. Afinal, a gente viu aí a reação de dois passageiros, né? O primeiro foi a garota. Foi muito simpática, bem legal ela. Por mais que ela perguntou algumas coisas pessoais, íntimas, minha. Senti ela bem respeitosa e bem legal. E o cara, mano... O cara foi a delírio, né, velho? E ele desconfia que me conhece de algum lugar. Onde será que ele já me viu antes? É, eis a questão, né? Rapaziada, deixa o like aí, ó, nesse vídeo. Que ajuda a gente muito. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Manda pros seus primos, pros seus tios. Pro seu namorado, pro seu namorado, pro seu papagaio. Manda pro seu vizinho. Se inscreve aí no canal, quem ainda não foi inscrito. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha rotina de Uber hoje. Comenta aí, que eu vou estar de olho no comentário de vocês. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui!